E começamos com uma pergunta importante. Você já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19? Cerca de 4 milhões de brasileiros ainda não tomaram. A informação preocupa as autoridades, porque a imunização completa diminui a circulação do vírus e o número de casos e mortes. Veja na reportagem de Luísa Moraes. Em todo o Brasil, 4 milhões de pessoas ainda não receberam a segunda dose dos imunizantes. Neste mês, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para alertar a população. Reforce a sua proteção. Se você tomar uma dose só, nós não sabemos o grau de proteção que você vai ter, em especial o grau de proteção a longo prazo. Quanto mais pessoas estiverem com pelo menos uma dose, menor vai ser o risco de doença grave e morte. E quanto mais pessoas estiverem com as duas doses, menor vai ser o risco da circulação desse vírus. No estado de São Paulo, mais de 640 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose. O número é o maior registrado desde o início da campanha de vacinação e representa mais que o dobro em relação ao fim de junho. É importante que nós tenhamos uma comunicação mais eficiente com a população e fazendo com que todos esses outros motivos que normalmente impactam na baixa adesão pudessem ser superados. Tanto essa do risco de ter efeitos colaterais leves, o risco de achar que não é necessário fazer a segunda dose e até mesmo as campanhas e esses movimentos contra a vacina. Vários estudos no Brasil e no exterior já comprovaram que o avanço da vacinação tem relação direta com a redução do número de casos e mortes. No estado de São Paulo, 44% dos municípios não registraram óbitos por Covid-19 na última semana. O estado é o primeiro do país a vacinar mais da metade da população com a primeira dose. No Reino Unido, uma pesquisa mostrou o impacto da vacinação no controle da pandemia. Os cientistas compararam as médias de casos e mortes registrados nos primeiros 50 dias da segunda e da terceira onda, quando boa parte da população já estava vacinada. Ao final do intervalo, o número de registros da doença foi praticamente o mesmo, mas a média de óbitos caiu de quase 36 para 2. Mas na última semana, França e Reino Unido registraram um aumento no número de casos e mortes ligados à variante Delta. Entre os franceses, 96% das novas contaminações foram identificadas em pessoas não vacinadas. O risco de você morrer é muito mais baixo para os vacinados. Então, apesar de eles estarem com uma variante de preocupação, uma variante que está todo mundo preocupado aqui no Brasil, que é a variante Delta, eles conseguem mostrar que os casos continuam, porém, em termos de gravidade, muito menor.